Tô sentindo algo no meu pé Não tô bem Tubarão, corre mano, agora eu tenho mesmo que correr Vou pegar, pegar tu, sério preciso da ajuda de alguém Sai pra lá, me ajuda aqui, não aguento mais fugir mano, ai meu rim Eu tropecei, inaguentei, tubarão fora d'água é a primeira vez O bicho tem a maior boca do mundo, ele correu tanto que tropeçou Tentei empurrar, mas não adiantou, eu tava perto, ele quase me pegou Eu nunca vi um tubarão assim, se eu correr mais eu morro Te peguei, peguei tu, e tu me mordeu agora, já era Te peguei, peguei tu, e tu me mordeu agora, já era Tubarão, tô implorando, só me deixa de tu escapar Ouça bem o que eu tô falando, se tu ajudar eu vou te amar Mas nem a pau, vou te comer, tu é o meu almoço, não quero saber Não come não, eu não sou bom, mas eu vou te temperar com sazão O que eu fiz eu não mereço, eu sou legal, que tormento, ficar tranquilo nisso eu não sou lento Para logo, juro, eu não aguento, se quiser eu te paro com um churrasco bom Tudo bem, juro, não mereço ser engolido, meus gritos, a praia ouve o som Nem sei pra onde eu tô correndo, vou ficar desaparecido Eu já falei, sério, eu cansei, sai bicho, vem, cansei, gritei, batismo, aiei Não imaginei que meu passeio aqui seria assim Vou pegar, pega tu, sério, sai do meu pé, bicho feio Vou pegar, pega tu, não imaginava meu passeio assim Sério, não dá, eu vou desistir Arrependi de ter vindo aqui Já implorei, ele não me esquece O tubarão só me entrestece Vou pegar, pega tu Sério, sai do meu pé, bicho feio Vou pegar, pega tu Não imaginava meu passeio assim Vou pegar, pega tu Sério, sai do meu pé, bicho feio Vou pegar, pega tu Não imaginava meu passeio assim Vou pegar, pega tu Sério, sai do meu pé, bicho feio Vou pegar, pega tu Não imaginava meu passeio assim Vai de novo, vai de novo, saída Aí, peraí, peraí, peraí Aí, vai, vai, vai Como aqui? Dança funk, aí é rebola a bunda Vai, rebola a bunda Eu não sei, bicho feio Ah, sabe não, Ale Ah, faz isso aí Ah, Ale Ah, a bunda dele Ah, onda, onda Cuidado do tubarão, vai te pegar A dozinha lá que... Parece que ele tá sempre sorrindo, parça Vai Ah, sai daí, Bati Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aí Obrigado.